Olá, seja bem-vindo à Em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre o meu top 5 qualquer coisa. Aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, o seu comentário, a Padrinha, o EDCC, nos ajude via PicPay, via Catarse e claro, siga a gente nas redes sociais que aparecem sempre para você ao final do vídeo no card e também fica aqui no box de informações. Muito bem, quem acompanha o canal sabe que o Lucas decidiu seguir uma espécie de tag que andou aparecendo por aí e ele propôs nas outras redes sociais do EDCC que vocês nos fizessem perguntas sobre o nosso top 5 qualquer coisa. E ele gravou um vídeo falando sobre o top 5 dele a partir do que as pessoas mais queriam saber. Muito bem, fui chamada a cumprir o mesmo, então estou aqui para gravar a minha versão a partir daquilo que vocês deixaram. Como pedidos de curiosidades, enfim, então temos coisas acadêmicas, coisas não acadêmicas, surgiram vários pedidos super inusitados. Então o Lucas falou sobre top 5 cheiros de sabonete, top 5 cores de caneta, top 5 clima. E isso também apareceu no meu caso, não sei qual obsessão vocês têm com essas informações. Teve, enfim, uma série de coisas muito divertidas que o pessoal colocou lá pelas outras redes sociais. E que, bom, eu tentei compilar a partir do que foi aparentemente o mais pedido. Então vou tentar atender ao que a maioria perguntou e espero que seja interessante, enfim, que inspire alguns que estejam interessados em conhecer coisas novas e tal. E, claro, gerar essa aproximação entre a gente que é sempre muito legal. Então vou começar pelo top 5 matérias de RI. E aí, logo de cara, vou de teoria de RI, vou de análise de política externa, que inclusive são as minhas disciplinas favoritas também de ministrar. Depois, política externa brasileira. Depois, antropologia barra sociologia nas relações internacionais e todas as derivações que daí surgem. E, claro, negociação internacional. Então esse é o meu top 5 de disciplinas barra matérias de RI. Aí veio, talvez, o maior pedido do público. As massas clamaram pelo top 5 presidentes americanos. E, claro, que vai ter polêmica. Sempre tem polêmica num top 5 como esse. Mas não fujo à demanda das massas. Então cá estou eu. Bom, outro dos mais pedidos foi os livros de RI. Teve bastante gente também pedindo livros sobre Estados Unidos, sobre política americana. Decidi que não vou falar sobre livros de Estados Unidos especificamente aqui. Prometo que faço um vídeo mais específico falando sobre toda essa literatura. Embora a gente tenha já no EDCC algum material que o próprio Lucas gravou sobre isso. Eu andei falando recentemente sobre livros na área das relações bilaterais. Os cards estão aparecendo aqui para vocês. Mas eu vou responder top 5, o que é muito difícil, muito difícil, de livros de RI em geral. Então, número 1, segura aí, o homem, o estado e a guerra do claro, célebre Kenneth Wallace. Depois, com todas as ressalvas a serem feitas, não tem como não citar a diplomacia do Kissinger. Na sequência, para acalmar o coração dos construtivistas, Alex Wendt com Social Theory of International Politics. Agora, para os americanistas de plantão, um clássico, The Liberal Tradition in America, que é, claro, do Lewis Hartz. Imperdível, imperdível. E, para não deixar de fora os brasileiros, o melhor livro sobre diplomacia nacional, política externa do Brasil, é a Diplomacia na Construção do Brasil, 1750-2016, do sempre maravilhoso Cubens Recupero, que também já teve no EDCC. Se você perdeu o Recupero no EDCC, está aqui o card. Aí veio, claro, sobre as comidas, top 5 comidas. E não poderia deixar de falar sobre o número 1, magre de pato. Muito amor no magre de pato. Depois, carne de cordeiro, nos mais variados cortes e mais variados preparos, com aquele hortelã assim. Para mim, esses dois estão sempre no começo. Depois, claro, pizza. Pizza não tem como. Aliás, eu já falei, já fui julgada aqui nesses vídeos do EDCC, que eu gosto de pizza de lombinho, pizza de peito de peru. Então, é isso aí, internet. Estou aí para ser julgada para a posteridade. Depois, sushi, claro, comida japonesa. E macarrão. Mas não é qualquer macarrão. É aquele macarrão feito em casa. Aquele da nona, com aquele cheiro bom de manjericão, que me faz voltar lá na infância. Enfim, macarrão, né, gente? Manhota. Aí vieram as séries. Séries. Você que acompanhou o EDCC há mais tempo, sabe que aqui nós temos um tema, uma questão. Por quê? Porque esse canal se propõe a falar sobre R.I., cultura pop e tal, mas a parte de cultura pop fica toda por conta do Lucas. Porque ele é o cara dos games, ele é o cara das séries, ele é o cara dos filmes, que tem não sei quantas horas, mais tempo de vida vendo esses negócios do que fazendo outra coisa e tal. E eu, assim, sou uma verdadeira negação. Comecei esse canal sem nunca ter visto Harry Potter, fui julgada, tive que assistir Harry Potter, falei que não gostava de Star Wars, quase apanhei publicamente, fui aqui cancelada digitalmente, enfim. Então, séries é sempre uma pergunta muito difícil. Mas eu vou dizer a vocês. Eu só vejo dois tipos de séries na vida. Ou séries policiais trash, do tipo crimes, investigações, e aí, nesse caso, sou a louca do Law & Order, principalmente SUV. E Criminal Minds, que eu já citei aqui também outras vezes e também já fui julgada. Ou, no outro extremo, séries sobre política americana particularmente. Então, eu vou fazer um top 5 disclaimer, né, sobre séries a respeito de política americana. Primeiro, West Wing, clássico. Aí, muitas perguntas, muitas perguntas sobre viagens. Países que eu quero viajar depois que a pandemia acabar, então, próximos destinos. E também, as viagens memoráveis, as viagens já realizadas, que mais me geraram ali um vínculo de afeto. Então, vou começar pelas futuras viagens. Viagens que farei após a pandemia. Líbano, Turquia, Japão. Queria ter ido pra lá como lua de mel, né? Não rolou, Covid. Quênia e Bolívia. São os próximos destinos de viagem pós-pandemia. Sobre as viagens memoráveis, aquelas especiais, olha, eu devo dizer que eu sou uma privilegiada. Já fui pra muitos lugares, né? Eu já contei essa história aqui. Comecei a estudar relações internacionais sem nunca ter entrado num avião, sem jamais ter viajado pelo Brasil, pelo mundo e tal. Mas, desde que esse período, né, de graduação teve início, até hoje, né, alguns anos depois, eu, felizmente, tive essa oportunidade, essa grata surpresa da vida, de poder conhecer mais de 40 países, trabalhar em boa parte deles. Então, tenho muitas viagens memoráveis pra citar pessoas maravilhosas que eu conheci. Mas vou ficar aqui com uma listinha do amor, começando por Israel e Palestina, em que eu participei do Caminho de Abraão, a gente também foi pra Jordânia, foi uma viagem fantástica, passando pelos desertos, se hospedando só em casas de família, ficando também em acampamentos peduínos, foi uma experiência maravilhosa pra estudar o conflito numa vivência em loco com os meus alunos, então, jamais vou esquecer. depois, Índia, uma viagem a trabalho, muito especial pra Mumbai, uma das cidades mais surpreendentes e de pessoas mais maravilhosas do mundo, então, uma viagem inesquecível. Depois, a China, inclusive, onde eu estive representando o Brasil como líder da juventude no encontro do G20 alguns anos atrás, Pequim, Xangai, enfim, aquele universo fantástico que todo mundo precisa conhecer pra entender o mundo do século XXI. Depois, a Itália, claro, onde não só eu estive algumas vezes a passeio, visitando e tudo, mas, particularmente, uma viagem que eu fiz depois da morte do meu avô, do meu nono, com meu pai, e o objetivo dessa viagem foi reconstruir as origens da nossa família, então, nós voltamos à cidade de onde meu avô havia partido, e é uma cidade muito pequenininha, numa província que já é pequena na Itália, então, Andretta Avelino, próximo a Nápoles, na Itália, onde eu tenho muita família até hoje, com quem eu tenho contato, então, sem dúvida, Itália está nessa lista, e a Rússia, Rússia onde eu estive algumas vezes, e que foi uma feliz surpresa, uma enorme surpresa, foi onde eu descobri que existem muitos, muitos vínculos de semelhança entre os russos e os brasileiros, que aqueles estereótipos que a gente vê por aí, na maior parte das vezes, não fazem o menor sentido, um país lindo, um país especial, de gente acolhedora, comida muito boa, enfim, arquitetura fantástica, arte, música, Rússia. Aí, veio uma pergunta de um aluno que foi sobre músicas para dirigir, e depois um monte de gente querendo saber artistas, cantoras, estilos musicais e tal, então, achei essa questão das músicas para dirigir algo bastante peculiar, porque, de fato, tem essa categoria na vida da gente, a gente tem umas músicas que na hora de dirigir é que funciona, que você fala, é agora, é a hora de dirigir, então, o primeiro, Apesar de Você, Chico Buarque, depois, uma das minhas músicas preferidas, Carta de Amor, Maria Bethânia, e aí vem, claro, Beatles, Penny Lane, não tem como usar essa música para dirigir, gente, ela é feita, você já botar um óculos e só ir, entendeu? Depois, My Way, Frank Sinatra, outra música feita para você botar na hora de dirigir e, claro, uma que assim não tem quem não fique feliz depois de ouvir essa música, essa música é muito feliz, que é a samba do Ernesto, a Dona Irã Barbosa, maravilhoso, samba paulista, claro. Depois, as comidas, vieram também as bebidas. Então, vamos lá, primeiro, o café, sendo que eu gosto dele curto e gosto dele forte, chá gelado, especificamente puro ou com limão, com pêssego baixíssimo astral, nada feito, tem gosto de papel higiênico. Sucos, ou de limão, ou de melancia, o de limão com adoçante de melancia sem nada, não gosto de limonada suíça. Depois, vinho, sendo que gosto do tinto, gosto do rosé, gosto do branco, gosto do verde, vinho e esponete, claro, não tem como deixar aqui de fazer o print com vocês, na verdade. E por fim, mais uma pergunta recorrente e curiosa, não sei exatamente como isso pode mudar a vida de alguém, mas me perguntaram várias vezes sobre sabores de sorvete. Eu, como já mencionei aqui no EDCC, já há mais de três anos, não consumo açúcar, doce tradicional, então, eu não vou assim para aquelas coisas muito mirabolantes, inusitadas, que estão aí na modernidade, porque eu não consumo. Mas como hoje já tem sorvete sem açúcar e outras coisas assim, digamos doces entre muitas aspas mais saudáveis, eu diria primeiro pistache, depois coco, depois morango, depois flox, né? Faladeiro infantil em algum momento tem que aparecer. Nem só de magrê vive o homem. E chocolate, claro. Então é isso, se você quer saber mais sobre a gente, curiosidades, vivências, sugestões, acompanhe o EDCC, deixe a sua pergunta usando a hashtag EDCC Responde. A gente aqui sempre traz conteúdo de política internacional, com uma linguagem leve, com uma linguagem de entretenimento, mas com rigor acadêmico, científico, e de vez em quando faz uma pausa para brincar, falar sobre a gente, seguir aí as trends das redes sociais, para também deixar esse ambiente leve, permitir uma aproximação maior, humanizar a nossa relação, né? Já tão fria nesses tempos de pandemia, com Covid, distanciamento, enfim. Então muito obrigada pela sua audiência, vejo vocês em breve, e tchau, tchau. Para quem perguntou cor de caneta, sabonete, e qualquer outro clima, gente, tem mais opções do que só quatro? Sei lá, as estações do ano são quatro, não é bom, enfim. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.